O Mundo de Eterno Volta para o céu a sua espada brilhar E entre raios e trovões o campeão nascerá Fagato o seu tigre vira o gato guerreiro Na luta da justiça se entregar por inteiro Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos receremos a semente do mal Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos receremos a semente do mal Pelos poderes igrejas Antíbula maligna e as forças do mal O plano do esqueleto poderá ser fatal Conseguimos o castelo, ele quer conseguir Planeja mil trapaça, nunca vai desistir Sou arventor e tila são as forças do bem Amigos da verdade, eles não temem ninguém O corpo gira, gira pro feitiço quebrar Quem vem com sua espada faz a guerra acabar Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal Eu tenho a força, sou invencível Vamos amigos, unidos venceremos a semente do mal Lá, 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 lá Lá, 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 lá. Rimbinho! Pela honra de Gleisco! Música 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 Música